Aposentadoria? A Lia tá aqui conosco, é Defere no programa Piracicaba agora. Muito boa noite, Lia! Hoje, conosco aqui, o Leandro tá trabalhando. Vamos falar já sobre isso. Boa noite, Lia. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, Lia. Bem-vindo. Boa noite a todos. Realmente, hoje o Leandro precisou ficar trabalhando, né? Devido a muito trabalho que temos. Demanda, né? Graças a Deus por isso. Então, tô sem meu fiel companheiro, mas terça que vem, se Deus quiser, ele estará aqui conosco. Isso, o Leandro tá lá preparando tudo, tá lá mexendo, né? Todas as aposentadorias, no qual ali o Leandro estão tomando conta, ele tá lá separando, calculando, mas tá ligadinho, tá com a TV ligada. Um abraço, Leandro! Bom trabalho pra você aí. A gente já ficou sabendo, a que ele explicou pra nós, e é decorrente disso, né? Quer dizer, quanto mais benefícios positivos, atendendo de uma maneira muito agradável ao público, né? Todos os clientes, a fama cresce, graças a Deus, né? Então, trabalha aí, trabalha tranquilamente, que a Lia tá conosco aqui, e vai responder ao público do programa Piracicaba agora. Aliás, muito obrigado. Você poderia estar lá, né, Lia? Ajudando também, falando, nós temos que atender o público do programa Piracicaba agora, estando com os telespectadores, isso me deixa muito feliz, que é um compromisso que você tem com o público. Muito obrigado, viu? Imagina, Neto, a gente que agradece, né, pela confiança no nosso trabalho, então, ele achou importante que eu abandonasse ele um pouquinho e estivesse presente aqui hoje. Pra atender o público. E você pode participar conosco, 2534-1234-991-411-1048, pode fazer sua pergunta, terça-feira, 19 horas, 10 minutos. Pois não, Maria? As perguntas já estão chegando aqui através do nosso WhatsApp, mande a sua também. Hoje a gente começa, Lia, com a dúvida do Paulo. Vamos lá, olha, ele diz o seguinte, A profissão de telefonista, antes do ano de 1995, precisava de PPP, ou só o registro na carteira já serve pra aumentar o período adicional de trabalho. Como é que fica, Lia, essa questão aí dos telefonistas? Tá aí. Vamos lá, Maria. Respondendo a sua dúvida, Paulo, que é muito comum, né, sobre a profissão de telefonista, Então, caso a empresa tenha fechado, ou a empresa não tenha fornecido o PPP pra você, Paulo, não tem problema, que até 1995, a profissão de telefonista, ela é presumidamente insalubre. Então, não tem problema, caso não tenha conseguido o PPP, ou não consiga, ou a empresa não tenha como fornecer, com a carteira, nós conseguimos fazer valer esse tempo insalubre, e, assim, acrescentar o seu tempo de contribuição para a aposentadoria. Dúvidas? Agora, com a Lia aqui, ao vivo, 991-411-1048. É o PPP, é o documento que falta, é a vida do INSS. Todos os dias, centenas e milhares de pessoas, né, buscando a aposentadoria merecida, justa, e lá lei, infelizmente, alguns entraves, né. É documento, não tem, a firma faliu, não me passaram, tá faltando isso, eu trabalhei na roça, não lembrei, eu trabalhei na área rural, eu trabalhei naquela empresa, aquela empresa tinha, né, um acréscimo aí, porque era insalubre. Tudo isso, você não é obrigado a saber. A gente nem sabe, eu nem sei. Eu, conversando com o Leandro, eu falei, eu trabalhei em tal lugar, ele falou, ó, pode ser que aí se enquadre, né, você tenha direito a mais, diminui o seu tempo. Olha quanta coisa, e o senhor não vai saber, nem a senhora, nem a equipe do Departamento Pessoal da sua empresa, pode ter certeza. Então, você tem que procurar o lugar certo, pra te indicar, pra conversar com você, pra te passar a segurança, tudo certinho, você dá a entrada, você sente até o alívio da pessoa que vai pegá-la no INSS, e fala, ô, que beleza, tudo certinho, ó. É assim que funciona. Então, ó, anota esse telefone, 3377-0270. 3377-02... Eu falei 70, 80, você falou o primeiro 70. Então, pode ser 80 agora, tá bom? Colocar os dois telefones. Pois não, Maria, diga. Olha, deixa eu avisar o pessoal, porque tem bastante gente assistindo o programa pela primeira vez, participando aqui no nosso WhatsApp pela primeira vez, as terças-feiras, Lia e Leandro, hoje estamos só com Lia, mas Leandro tá ligadinho também, da Defere, estão aqui conosco respondendo as dúvidas, tá? Então, você pode mandar a sua dúvida pelo WhatsApp, ou você pode ligar no nosso fixo e deixar a sua perguntinha aqui também. Vamos continuar, a gente tem uma lista grande de perguntas aqui, porque as dúvidas são inúmeras, né? São bastante dúvidas, e toda terça-feira, Lia e Leandro estão aqui pra responder. Olha a Cleide, agora, a Cleide quer saber o seguinte, ô Lia, se os aposentados vão ter a outra metade do 13º salário em junho. Aliás, a dona Cleide tá perguntando isso, Lia, mas tem bastante gente querendo saber, viu? É verdade. Dessa outra metade aí do 13º. Eu imagino, né? Que bastante pessoas estão querendo saber. Então, dona Cleide, respondendo a sua pergunta, sim, o INSS já começou a pagar a segunda parcela do 13º salário, tá? O INSS começou a pagar desde o dia 25 de maio, vai até dia 7 de junho, para aqueles que recebem até o 5º dia útil. Então, respondendo a sua pergunta, o INSS já começou e vai pagar, sim, até dia 7 de junho, a segunda parcela do 13º salário. Que ótimo, né? Tá aí, então? Ah, isso é muito bom, né? O bom seria de uma vez só, né? Numa tacada só. Seria... É legal, mas metade, metade tá bom também. Tá bom, né, né? Só que eles anteciparem, né? Já ajuda bastante. E você sabe, Lia, a gente conversando aqui outro dia, falando sobre isso, isso esquenta o comércio. Imagina quantos aposentados que têm essa possibilidade de receber, eles vão consumir, eles vão usar esse dinheiro para adquirir bens, né? Ou móveis, ou alimento, ou eletrodoméstico, isso aquece a economia local também, né, Lia? Foi, exatamente foi essa a proposta, né, Neto? Que o governo já vem antecipando há alguns anos, justamente por isso, que com a pandemia, né, as pessoas, muitas pessoas pararam de trabalhar, né, e ficaram sem uma renda, ou ficaram, né, dependendo da aposentadoria, e... O que que fazer? É, exato. Daí, ali, né, eles ali estudaram e acharam que era o momento de antecipar esse 13º salário, e se eu não me engano, é o terceiro ano que vem antecipando. Você sabe que tem outra coisa, eu vou aproveitar e falar com você aqui, infelizmente a gente vê, né, claro que hoje bem menos, porque como o programa Piracicaba agora, se escuta, se fala muito sobre isso, né, o quanto é importante o aposentado em dois aspectos. O primeiro aspecto é que contribuiu para esse país. Pagou e paga bastante, não paga? Paga bastante. A gente trabalha, a vida inteira, pagando o INSS, não é verdade? É, e às vezes, né, aposenta, continua trabalhando, continua pagando... Recolhe, mas nada influencia no seu salário. Aposentar no valor da aposentadoria. E aí, depois que aposenta, para você que está prestando atenção, depois que se aposenta, essa pessoa com salário continua consumindo. Não é o dinheiro, é o dinheiro dela por direito e ela continua contribuindo com a economia do país. Exatamente. E as coisas vão subindo, né, Neto? E às vezes, o salário, ele não aumenta proporcional ao valor da... Ao valor da infração. É, entendeu? Daí, aquele salário vai ficando defasado, né, e, infelizmente, eu não tenho o que fazer. É isso aí. Tem que lutar pelos seus direitos, você que vai se aposentar, não pode deixar uma... Ah, vou ver o que vai ser decidido. Não! Vá com segurança, não vá só, vá com a Defério, o telefone está na tela para você, 3377-0270, 3377-0280. Anota, liga amanhã, vai ser marcado um horário para você passar por essa consulta. A equipe vai marcar o horário para você, você vai encontrar com a Lia e com o Leandro. Fala, dona Maria. Vamos para a próxima pergunta que tem bastante, é uma lista que vai chegando aqui no nosso WhatsApp, pelo telefone também, a gente vai organizando essas perguntas aqui para o momento da aula de INSS que Lia vem nos dar toda terça-feira junto com o Leandro. O Raimundo agora quer saber o seguinte, depois de 65 anos, posso continuar com o BPC? O que é o BPC, Lia? É isso que eu ia perguntar, Lia. O BPC também é conhecido como LOAS. Loas, é o benefício de prestação continuada. Algumas pessoas usam essa sigla, então tem várias nomenclaturas. Mas, seu Raimundo, depois de 65 anos, pode? Pode, não só pode, como deve. Muitas pessoas têm direito a receber o BPC ou LOAS a partir de 65 anos e não sabem que tem direito. a única coisa, seu Raimundo, é que, às vezes, quando completa 65 anos, tem também direito a uma aposentadoria por idade desde que tenha 15 anos ou mais de contribuição. Então, às vezes, o senhor pode trocar o BPC por uma aposentadoria por idade, porque qual que é a diferença das duas? A aposentadoria por idade, ela vai dar direito ao 13º salário e, muitas vezes, o valor pode ser maior do que o BPC, que é um salário mínimo. Mas, ah, não tenho 15 anos de tempo de contribuição, quero continuar com o BPC. Perfeito, pode continuar tranquilamente. Tá aí, então, a dica e a orientação da Lia, e é dessa maneira que você fica a par, em detalhes, de tudo o que a sua aposentadoria te proporciona, da maneira exata, da maneira correta, da maneira que você exerce, exerça o seu direito. Por isso, não vá só, vá com a Defere, converse com a Lia, ela vai te explicar certinho e detalhes para você. Pois não, Ana Maria? Vamos para a próxima pergunta, que também chegou, agora é do Robson, ele diz o seguinte, minha esposa fez perícia no INSS, como auxílio da doença, sobre a visão dela, e a carta ainda não chegou, o que eu faço? Está perguntando o Robson aí para a esposa. Robson, a sua pergunta, creio eu, que vai contemplar muitas pessoas, pela experiência da Lia, ela vai falar sobre isso, não é Lia? É, vamos lá Robson, eu não sei se você está esperando essa carta para dizer se ela conseguiu o benefício do auxílio doença, ou se está esperando a carta para saber onde vai receber e quando vai receber, tá? Mas não precisa esperar a carta, para saber o resultado da perícia, no mesmo dia da perícia, após as nove horas da noite, é só ligar no 135, que a pessoa vai informar se o benefício foi, né, concedido ou não, tá? Eu não sei se você já tem essa resposta, mas caso, ah, não, já sei, já foi concedido, só quero saber a data e o banco para pagamento. Não precisa guardar a carta também, tá? Porque muitas vezes essa carta não chega na residência, então, liga no 135 e é só perguntar lá para a atendente qual que é a data, qual que é o banco, que a pessoa que te atender vai passar certinho onde que pode estar recebendo, o dia que vai estar disponível para receber e até, dependendo da pessoa que atender, vai passar até o valor certinho que tem para receber. Perfeito, tá aí então para você tirar suas dúvidas, você participa toda terça-feira conosco, a Defere no programa Piracicaba Agora, deixa sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo telefone e a medida da participação aqui da Lia do Leandro, eles vão respondendo as suas dúvidas, viu? 2534-1234-991-411-1048. Pois não. Vamos lá, mais perguntas que chegaram também pelo nosso WhatsApp, agora é o seu Carlos que quer saber o seguinte, com quantos anos posso pagar o INSS? Vamos lá, seu Carlos. Não tem, assim, uma idade limite, tá? Mas o mínimo é a partir dos 16 anos de idade, tá? A não ser quando seja menor aprendiz que daí pode recolher para o INSS a partir dos 14 anos. Mas, independente, aos 16 anos, independente se trabalha ou não, já pode pagar o INSS. Isso é muito interessante porque daí contribui para uma aposentadoria antecipada, né, Lia? Sim, é porque a gente pensa, né, Neto? No momento, eu falo assim por mim, eu não pensava lá atrás, né, que eu deveria ter pago o INSS, né? Então, aqueles períodos que a gente fica sem registro, a gente acaba não recolhendo porque a gente não é orientado. Mas, né, eu acredito que se é permitido a partir dos 16, vamos começar a recolher. Certo. Acontece muito de pais que vão até o escritório e daí falam assim, nossa, eu preciso de um benefício para o meu filho, mas aí o filho nunca contribuiu porque, né, nunca trabalhou, né, e nunca foi orientado a contribuir também. E, às vezes, se acontece algum probleminha, você tem esse amparo do INSS. Olha, o período que eu ficar desempregado, por exemplo, né, o cidadão que está assinando a gente, olha, eu estou há dois anos desempregado, que é a realidade do nosso país. Sim. Ele vai perder esses dois anos na somatória? Ele vai. Se ele tem a opção de pagar, né, como facultativo, que é aquele que paga e não trabalha. Certo. Para que esse tempo seja somado. Para ele não perder esse tempo. Para ele não perder esse tempo. E vale a pena, né? Vale a pena. Acontece muito isso, infelizmente, né? Às vezes, a pessoa completou ali a idade, mas ficou um período sem recolher, então vai ter que pagar aquele período para que preencha o tempo completo. Então, é muito comum. Tá certo. Fala, Maria! Mais perguntas chegando com a Maria e a Lia vai respondendo aqui e a Defere no programa Piracicaba agora. Pois não? Sim, perguntinhas chegando. Vamos para a próxima. Tem uma lista grande, viu, Lia? Você sabe bem, né? Chegava bastante dúvida aqui no programa. Agora, a Ângela que diz o seguinte, olha, eu tenho 41 anos de idade, dois anos de contribuição, e tenho PCD auditivo. Eu tenho direito ao auxílio doença? Tá. Ângela, aqui para você eu vejo um outro caminho diferente do auxílio doença, né? De repente, a senhora se enquadre no Luas ao deficiente por causa dessa deficiência auditiva, tá? Mas aí, eu oriento a senhora a agendar um horário no escritório, porque a gente vai ver esses dois anos de contribuição que a senhora tem, que ano que foi, tá? Porque a gente precisa saber se essa deficiência começou quando a senhora pagava o INSS, que daí sim, se estavam no mesmo período, a senhora tem direito a um auxílio doença, né? Certo. Agora, se, ah não, começou a minha deficiência agora, e eu tô já há cinco anos, dez anos sem pagar o INSS, tá fora da qualidade de segurado. Então, aí, seria esse outro caminho do Luas ao deficiente. Mas, teria que agendar um horário no escritório pra que a gente converse com a senhora e daí, a gente veja qual que é o melhor caminho. Bom, sempre tem um caminho correto, um caminho ideal, um caminho correto pra você seguir. Você que vai se aposentar, você tem que entender disso, né? As maneiras que você pode caminhar e chegar à sua aposentadoria justa, né? Como você tá explicando a linha pra nós, é realmente com quem entende. Por isso, a assessoria correta é na Defere. A assessoria com a linha e com o Leandro que vai te explicar certinho qual o caminho que tem que seguir. É um serviço prestado pela Defere, um serviço essencial, um serviço que já ajudou centenas e centenas de pessoas, não só da cidade de Pirescaba, mas de toda a região que contribui diretamente pra sua aposentadoria. você que vai se aposentar, faça uma consulta na Defere. Pode abrir a tela inteira, o telefone tá aí pra você. 3377-0270, 3377-0280. Pois não, Maria, a participação tá bombando aí, hein? Tá bombando e agora chegou o momento dos agradecimentos. Ô, que beleza. Vou começar com a Tayane, tá aqui no meu computador. Dando boa noite extrema. Gratidão à Defere. Passei por cinco escritórios. Só a Defere conseguiu meu benefício. Eles aposentaram minha tia Neuza, meu tio Carlos, o Brito, todos aposentados pela Defere. Minha cartinha esperada por um ano na Defere resolve. Ela já fez até o slogan, viu, Lia? Olha lá. A Tayane, linda, com você. Que legal. A Tayane, olha, eu falo assim, ela confiou no nosso trabalho, né? A gente sabendo da história dela, falou assim, viu, você tem direito, né? Vamos batalhar por esse direito. Eu fiz a fotinho com ela, eu vi que ela mandou a fotinho. Sim. Mas eu, a gente que agradece, viu, Tayane? Parabéns mais uma vez pelo benefício. É merecido, né? Você merecia esse benefício e tá aí a sua carta. Deixa eu só fazer um ressalvo aqui da nossa amiga Tê, que mandou a fotinho pra nós. Cinco lugares ela passou? Você já pensou, Neto? E isso é um relato muito comum. Infelizmente, é triste, né? Por isso que a gente fala, procura um profissional que passe uma confiança pra que faça tudo certinho. Porque se você tem direito, eu acho que a pessoa tem que batalhar por aquele direito que é seu. Então a gente não entende o que aconteceu, mas tá aí a Tayane, né? Com a cartinha dela, feliz da vida. Vai receber o benefício dela e acho que o que é de direitos a gente vai atrás. Muito bom. Oi, Maria, fala. Dá tempo, acho que, de mais uma perguntinha, Ana? Acho que dá, né? Tá aí, ó. E só lembrando a Tayane, ela aí levou mais um monte de tempo. Ah, foi todo mundo, né? Foi. Ah, porque deu certo, né, Maria? Ela tá feliz por ela e por todos. Lógico. Foi a tia, o tio, né? Que legal. Nós que passaram pelo escritório. Agora, vamos lá. Última perguntinha de hoje, gente. Se a sua não deu tempo, semana que vem a Lia tá aqui de novo pra responder, tá? O Roberto, ele tem 52 anos de idade, 31 anos de contribuição, sendo 10 de insalubridade. Meu salário é de 2.500 reais. Quanto eu receberia de aposentadoria? Quer saber o Roberto. Roberto, essa pergunta é muito boa. E eu aconselho, assim como o Roberto, a você que tá demorando... Ah, vou aposentar daqui 10 anos, daqui 5 anos? Você pode ir no escritório, viu? Você pode ir lá na Defere, ligar lá e falar, eu quero fazer o cálculo aí, mais ou menos, quanto tempo demora pra me aposentar, qual salário que eu possa vir a ter. Eles vão fazer o cálculo pra você. Falta 10 anos, falta 5 anos, falta 2 anos. É legal você ter uma média e saber com quanto você vai se aposentar. Às vezes o Leandro já falou pra nós aqui, que a pessoa foi lá no escritório, e falou assim, se você fizer tal movimento aí, você vai receber mais, porque tem direito. Se você pensar, você vai se aposentar antes. Então são coisas que é interessante você fazer. Se você entrou na curvinha, na reta final, vai dar bandeirada, já corre na Defere pra fazer o cálculo. Pois não. Exatamente, é o caso do Roberto. 31 anos de contribuição, 10 insalubres, 10 anos de insalubres vão se transformar em 4, ele vai pra 35. Então, a gente vai fazer a regra pra ele, por quê? Às vezes ele já pode se aposentar. Ah, não, não pode se aposentar hoje. Mas então, quando que eu vou me aposentar? A gente vai fazer a regra, vai passar a data certa pra ele. que ele perguntou o salário de 2,500. Atualmente, ele ganha 2,500. Mas lá, quando ele começou no mercado de trabalho, qual era o salário? Então, a gente vai fazer essa média, porque a gente pega todos os salários de contribuição pra chegar no valor. Então, não tem como eu te dizer, Roberto, se o senhor vai se aposentar com 2,500. Porque é feito um cálculo, esse cálculo, a gente tem um tempinho pra fazer, porque a gente pega todas as informações, todas as empresas que trabalhou, converte essa insalubridade, chega no tempo, chega na data, e daí sim a gente faz o cálculo do valor pra passar o valor certinho. E acontece muito, Neto, as pessoas, ah, não tô em tempo ainda, e não, aí acabam não procurando. Às vezes chega lá, já tá em tempo, já passou. Já passou. Já passou, muitas vezes já passou o tempo. E quando a gente faz, a gente monta esse processo de aposentadoria, a gente já vai montar tudo certo. Porque, senão, vai documento faltando. Ou, às vezes, agora, aquele digital, a pessoa digitaliza o documento, mas digitaliza de forma ilegível. Daí o servidor, ele não tem aquele tempo pra tentar entender, será que aqui é um 6, é um 7? Ele já... Vai deferir e pronto, né? Então, a gente tem esse cuidado, digitaliza os documentos, apresenta os PVPs, os PVPs tem que estar preenchido corretamente, que se não, também ele não vai ter valor. Então, tudo isso, defere e faz. A confiança e a segurança na resposta. E isso vale muito, né? Você tá percebendo, você tá assistindo aqui a participação da Lia, tanto do Leandro como da Lia, você tem a segurança na resposta. E aí, você vai encontrar no escritório, né? Não tem meias palavras, talvez, quem sabe, não. Ou é, ou não é. Ou vai se aposentar, ou não é o momento de se aposentar. E se for se aposentar, você vai ter a explicação, como você tem aqui no programa. direta e clara, não tem enrolação. E isso é muito importante. Vamos ver as fotinhos? Vamos lá. Tem fotinhos? Tem, tem fotinhos. Só mandar também abraço, Periquito tá mandando abraço, o Robson tá mandando abraço, estão todos assistindo. Abraço a todos. Conhecem o trabalho da Defere. Vamos para as fotinhos, gente? Eee, que beleza. Momento histórico, foto histórica. Essa foto. a Elisete, que beleza, hein, Lia? Sim. Um lente esperado. O Irivaldo. Irivaldo também, olá. Feliz amizadeira. Açõesão. Muito bom. Muito bom, parabéns, Irivaldo. Tá aí a Ivanilde, com a irmã Ivani, que também estiveram lá, pra saber da aposentadoria. Isso. Leandro lá com ela. Josimar, todo feliz com o Carlos. Ah, eu feliz, Josimar. Beleza. Muito bom. Bom, Maria Luiz e o Paulo também passaram por lá pra saber de tudo, como é que tá a situação, né, da aposentadoria. O Walter também esteve lá. Boa. Já pra saber de tudo, pra ficar informado. É, tem que ficar. Se não for hoje, se não for amanhã, mas vai saber a data, né? Vai saber a data, né? É daqui um ano, é daqui dois anos. E depois, quando a gente te assusta, já passaram esse um ano, dois anos, e a pessoa tá lá de volta. Já tá pra se aposentar. Muito bom. Lia, obrigado pela sua participação, viu? Imagina, né? Eu que agradeço. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. E até terça. Terça-feira, estaríamos de volta aqui com a Defere. Abraço da Vânia também, Oi, abraço da Vânia. Rapidinho, chegou agora, aqui ela mandando um alô. Defere, a Vânia, né? Vânia, obrigada, boa noite pra você, Vânia. Defere é show. A Vânia também conhece os trabalhos da Defere, viu, Lia? Um abraço aí pra Vânia. A Vânia, querida nossa, indicou também muitos clientes, a gente que agradece, viu, Vânia? Um abraço. Tá aí, então. Pode ir pra ela ali, pode ir pra ela, Tiagão. Tá aí. Pois não, fala de novo, por favor, Lia. Obrigada, Vânia, viu, obrigada, a gente que agradece, e um abraço, viu? Muito bom, Defere no programa Piracicaba, agora.